Boa tarde, amigos da Rede Amparo. Estamos aqui para começar a nossa terceira semana de exercício. Espero que vocês tenham nos acompanhado desde o início. Então, para você que nos acompanhou desde o início, essa semana nós vamos completar seis exercícios por dia. Para você que não nos acompanhe no texto do início, a nossa recomendação é que você comece com dois exercícios por semana. Então, que você comece a partir desta semana, tá certo? Vamos seguir esta semana a mesma sequência, ou seja, hoje exercícios para o tronco, amanhã para os braços, quarta-feira para a postura e equilíbrio, quinta-feira para as pernas e sexta-feira para o andar. Sempre às quatro horas da tarde, tanto no Facebook, quanto no Instagram, tá certo? Então, hoje é dia de nós começarmos a semana tirando aquela rigidez do tronco, começando a mobilizar o tronco e hoje tem uma novidade. Além da mobilização do tronco, a gente vai começar a fortalecer os músculos que são importantes para a sustentação do tronco. Na verdade, a gente já tem feito isso de uma forma indireta. Vários dos exercícios que nós já fizemos, fortalecem músculos importantes para a estabilidade do tronco. Mas hoje a gente vai começar alguns exercícios para os músculos abdominais, que são fundamentais não só para a mobilidade do tronco, como para a manutenção da postura e mais importante, para as mudanças de postura. Então, para levantar da cama, para levantar da cadeira, a gente usa o impulso dos músculos abdominais. Então, esses exercícios, além de ajudar na mobilidade do tronco, na postura, também vão ajudar as mudanças posturais, também vão ajudar, por exemplo, a levantar-se da cama, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar os exercícios hoje. Então, são dois exercícios que na verdade são quatro. Então, o primeiro a gente vai fazer um alongamento e em seguida a gente vai fortalecer o músculo que a gente alongou. E depois a mesma coisa, a gente primeiro vai alongar e depois a gente vai fortalecer o músculo que a gente acabou de alongar, tá certo? Então, a gente vai dar um pouquinho de elasticidade para esse músculo, para que ele esteja preparado para estar aí sim fazer um fortalecimento. Muito bem? O que nós vamos precisar para hoje? A nossa meia calça, que tem sido a nossa companheira aqui desde o início. E a novidade hoje é que para aquelas pessoas que têm mais rigidez no tronco, que vão ter mais dificuldade para fazer esses exercícios, porque os músculos abdominais também estão mais enfraquecidos, a gente vai usar um truque. Então, aqui olha, um petáceo, esse aqui é a cruza de um pijama, um petáceo de cetim ou de seda. Um pano, olha, que deslize, que tenha um bom deslizamento para ajudar essa pessoa a mobilizar o tronco. Não tem nada de cetim, não tem nada de cedo em casa, qual a outra alternativa? Um saco de lixo. No plástico, o corpo desliza melhor do que no tecido, seja no tapete, seja na cama, onde você estiver fazendo o exercício, a gente vai usar esse plástico aqui para facilitar um pouco a mobilidade do tronco para aquelas pessoas com mais dificuldades, tá certo? Então, vamos começar. Então, a nossa modelo aqui é a Aline, pronta para mais uma semana, a Aline, vamos virar para lá, eu vou mostrar para um lado só o exercício, mas vocês vão fazer dos dois lados, tá certo? Então, vamos tirar aqui o travesseiro, a Aline vai colocar a mão aqui de baixo com a cabeça, tá certo? E nós vamos então esticar a perna até cima, Aline, levantar este braço aqui e essa mão vai esticar até encostar no chão. Nós vamos, ó, alugar toda essa lateral aqui do tronco, que tem vários músculos importantes e que depois a gente vai fortalecer. Eu já comentei com vocês em uma das nossas, dos nossos exercícios de postura, que a doença de Parkinson, no estágio mais avançado, além da postura mais cletida, mais dobrada, mais corpunta, ela pode também começar a ter um desvio de lado, ela pode também, a pessoa pode começar a cair de um lado. Então, é muito importante que a gente trabalhe esses músculos precocemente, ou seja, quanto mais cedo você começar, menos chance você vai ter de desenvolver esse tipo de problema postural, tá certo? Então, nós vamos fazer isso agora ao mesmo tempo, tá certo? Nós vamos esticar a perna que está em cima e esticar o braço que está em cima, tentando alcançar o chão, para abrir tudo isso aqui. Nós vamos puxar o ar quando a gente abre e soltar o ar quando a gente fecha, certo? Vamos lá então, Aline, puxando o ar e abrindo. Abre, 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 e volta soltando o ar. De novo, puxa o ar, cresce, 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 cresce e soltando o ar. A última vez, puxe e solte, certo? Então, esse exercício aqui, ele já vai ajudar um pouco também do equilíbrio, porque vocês veem que a hora que o corpo estica, o equilíbrio fica mais frágil, fica mais difícil. Então, uma parte do exercício também é manter o equilíbrio aqui nessa postura, tá certo? Para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, que não vão conseguir fazer o exercício sozinho, o que a gente sugere? Opção número 1, deixa essa perna esticada e a pessoa que vai ajudar, vai ajudar só aqui no braço. Então, não vai mexer a perna, nós vamos mexer só o braço, então a pessoa vai puxando o ar e vai até onde ela consegue. Ela conseguiu até aqui. E depois eu vou delicadamente tentar puxar o máximo que eu consegui para alongar essa parte. E ela vai voltar soltando o ar. A perna fica paradinha, esse exercício agora vai ficar só com o braço. Novamente, a linha vai até onde você consegue e eu, a palma da mão vira lá para cima, para encostar no chão e eu vou tentando o máximo que essa pessoa consegue e ela volta. Bom, essa pessoa, ela tem dificuldade para manter essa postura, ela fica caindo para trás. Então, o melhor é toque a perna ali, mantenha as suas pernas dobradas e de novo nós vamos ajudar só aqui em cima. Puxando o ar ali, vai até onde você consegue e eu vou só complementar o movimento até onde ela consegue. Tá? Para puxar mais um pouco e eu vou até onde ela consegue e volto. Muito bem, tá certo? Então, esse é o primeiro exercício que é de mobilização, de alongamento. alongamento. Agora, você vai fazer deste lado, né? Vai fazer do lado direito, depois você vai virar, vai fazer do lado esquerdo e depois que você fizer os dois lados, agora você vai fazer o exercício de fortalecimento desses músculos. Então, agora de barriga para cima, Aline, vamos precisar da nossa meia, certo? A nossa meia calça. A Aline vai pisar aqui, olha. Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui está a parte da calça. A Aline vai pisar aqui na parte da calça e vai esticar bem, vai segurar, pode não, tente isso, tente ainda. Vai segurar o mais distante que ela conseguir também, para poder ter alguma resistência, tá certo? Muito bem, então, Aline. Agora, você vai tentar encostar, vai levantar aqui o tronco, não vai forçar a cabeça. Então, aqui é para levantar, é o ombro do chão, não é para levantar. Volte um pouquinho ali, levante só a cabeça. Ó, não é para fazer isso, tá certo? O que vai levantar vai ser o ombro do chão. Feche um pouquinho a cabeça ali, para mostrar que não tem força na cabeça, ó. A força está aqui, ó, na barriga. O pescoço tem que estar solto. Então, faça o teste. Volta um pouquinho ali. Faça o teste em você. Levante e mexa o pescoço. Solta o pescoço para ver se você não está fazendo força no pescoço. Muito bem. Agora, você vai tentar alcançar esse pé. Isso. Mão esquerda no pé esquerdo e agora o contrário. Mão direita e voltou, descansou. Se você conseguir fazer como a Aline, excelente. A Aline fez direita, esquerda e descansou. Se ficar muito difícil para você, você vai, subiu, faz um lado, Aline, volte e descanse. De novo, subiu, faz um lado e volta e descansa. Então, versão básica, versão mais simples. Um de cada vez. Vai lá, Aline. Voltou. Muito bem. Subiu. De novo. E voltou. Essa é a versão básica, tá certo? A versão já mais avançada. Vamos lá, Aline. Um, dois. E só parou no meio e descansou. Essa é a versão um pouco mais avançada. Para quem já tem facilidade, para quem já tem algum treinamento para o abdômen, que já estava fazendo alguma atividade, a gente pode fazer direto. Fazer dez repetições, cinco de cada lado direto. Vamos lá, Aline. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Então, você vai escolher qual é o seu nível, o que é confortável para você. O exercício, ele deve, você tem que fazer um esforço, mas não pode sofrer. Ele tem que ser confortável para você. Tem que haver esforço sem desconforto, tá certo? Então, tem que haver um esforço, mas que você se sinta confortável. Então, você pode fazer direita, descansa, esquerda, descansa. Ou você pode fazer direita, esquerda e então descansa. Ou você pode fazer direto quantas repetições você conseguir. Não conseguiu fazer até o dez? Conseguiu fazer até o quatro? Então, faz quatro vezes, descansa. Faz mais quatro vezes e descansa. Então, você vai acertar esse, a quantidade conforme a sua resistência. Agora, vamos soltar a meia. E nós vamos agora usar, eu vou usar o saco de lixo que fica melhor para vocês enxergar. Tá certo? Vire de lado a linha. Eu vou colocar aqui o saco de lixo. De baixo está a linha, a linha vai teitar aqui no saco de lixo. Isso. Então, ela ficou teitada agora. Ao invés de teitar em cima do tecido, ela vai teitar em cima do saco. Por quê? Porque o corpo desliza melhor em cima do saco. Tá certo? E nós vamos ficar. Quem ajudar, vai vir aqui. Tá dando para ver a minha posição aqui? Não. Vamos ajeitar aqui um pouquinho só. Pronto, só para vocês verem. Então, vai ser o mesmo exercício. Eu vou estar aqui ajoelhada. Tá certo? Então, a pessoa, o exercício é o mesmo. Mas, provavelmente, essa pessoa vai ter dificuldade para levantar o tronco. Por quê? Porque os abdominais ainda estão muito fracos. Por causa da falta de exercício. Por causa da rigidez. Então, a gente vai tentar trabalhar sem elevar o tronco. Então, eu vou ficar aqui com a minha mão nos ombros. Tá certo? Ali, tente alcançar o pé esquerdo. Isso. E agora o direito. Isso. O esquerdo. E o direito. Vocês viram como o corpo desliza em cima do saco plástico? Então, é para isso. É para que a pessoa consiga movimentar o tronco sem precisar elevar. E o meu papel aqui é só facilitar ajudando a empurrar o tronco. Mesma coisa. Vamos. Tio um, Aline. Vamos. Esquerda. Descansou. Direita. Descansou. Esquerda. Descansou. Direita. Descansou. Se tiver fácil, podemos ir direto. Vamos direto agora, Aline. Então, direita, esquerda. Desculpa. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. E descanso. Muito bem. Tá certo? Então, o truque aqui é usar o plástico para que a pessoa possa fazer o exercício sem elevar o tronco. Então, primeira série de exercícios concluindo. Certo? Primeiro alongamos e depois fortalecemos. Agora nós vamos para a segunda série de exercícios. Vire para Aline para tirar o plástico. Vou tirar o plástico. Pronto. Novamente, o exercício, o primeiro exercício, que é para a mobilidade, para o alongamento, vai ser de lado. Vamos virar de novo para lá, Aline. De novo, a mão na cabeça, confortável, tá certo? Tronco reto, um pouquinho mais para trás, Aline, o tronco fica reto. Pé-las dobradas, tá certo? Esse aqui, olha, a mão vai ficar aqui na frente para ajudar o equilíbrio, para ajudar a se equilibrar, tá certo? E esse exercício aqui, ele vai ser de torção aqui da cintura, porque nós vamos trabalhar os músculos aqui que ficam em X no abdômen. Ao invés a gente trabalha nesse de lado e agora a gente vai trabalhar os músculos em X, que a gente chama de oblíquos aqui no abdômen, que são importantes também para virar na cama, para você virar andando, todo o movimento que envolve torção, certo? Então, Aline, vai pegar a perna que está em cima, então ela vai, a perna, ela pá, o pé dela vai pisar aqui atrás e agora o pé dela vai lá na frente, Aline. Vai pisar aqui na frente, vamos lá? Então, toca o pé, toca o joelho aqui na frente e o pé aqui atrás. O joelho lá na frente e o pé aqui atrás. O joelho lá na frente e o pé aqui atrás. O joelho lá na frente e o pé aqui atrás. Então, vocês estão vendo que tem um movimento aqui de torção, de mobilização aqui, dessa parte inferior, que é a parte que a gente vai trabalhar. Vocês viram que é importante para ir nessa mão aqui, tá certo? Se precisar, ela pode segurar aqui até na beirada do colchão para ficar mais estável. De novo, Aline, joelho e pé. Joelho e pé. Joelho e pé. Muito bem, tá certo? Bom, quais são as formas que nós temos de facilitar esse movimento? Forma número um. Vamos separar. Segure lá, Aline. Se não, segure aqui na cama, certo? E vamos colocar. Faz só o joelho. Volte. E agora, vem para trás. A gente divide o exercício em dois. Volte. Agora, o joelho. Voltou. E agora, o pé. Então, a gente, ao invés de fazer um movimento contínuo, a gente para no meio, tá certo? Como que eu, que sou aqui a cuidadora, posso ajudar a pessoa que tem mais dificuldade? Então, eu vou ficar aqui, de joelhos, tá certo? Essa minha mão vai ficar apoiando aqui a passia da pessoa, para que ela não caia. Eu vou segurar aqui por baixo e eu vou ajudar. Levo o joelho lá, Aline, e eu ajudo. Agora, traz aqui, Aline. Eu ajudo a puxar aqui atrás. Lá para frente, eu ajudo a levar. Aqui para trás, eu ajudo a puxar. Lá para frente. E aqui para trás. Se for, se a perna ficar muito pesada, tá certo? Você pode tentar ajudar aqui pelo joelho. Então, ó, o joelho. E agora, põe o pé e eu puxo pelo joelho. Descansou o joelho. O joelho voltou e eu puxo o joelho. Aqui, o joelho, volto o joelho e eu puxo o joelho. O joelho voltou e eu puxo o joelho. Tá certo? Assim, essa forma é para as pessoas com mais dificuldade, que não estão conseguindo fazer o movimento sozinho. Então, não adianta só eu auxiliar. Eu preciso colocar força também. Então, tá aí, ao invés de fazer força pelo pé, eu vou fazer força aqui pelo joelho. Muito bem. Agora, vamos para a segunda, para o fortalecimento. Barriga para cima, cora aí. Muito bem. Então, a gente vai ter que fortalecer o quê? Esses músculos aqui em X, que a gente já falou, tá certo? Então, esses músculos aqui em X, nós vamos fortalecer agora, trazendo a mão esquerda no joelho direito e a mão direita no joelho esquerdo. Um exercício simples, bem conhecido. Quais são os nossos cuidados? Aline, mão direita e isso. Cabeça mostra que não tem força na cabeça. A cabeça está relaxada, o que está fazendo força é aqui. Então, você vai testar. Você vai vir até onde você consegue e vai mexer o pescoço. Para ver se você não está colocando força no pescoço. O pescoço tem que estar relaxado. Se levantou só um pouquinho, não tem problema. Solta e mostra o pescoço ali. Mesmo que venha só um pouquinho, o importante é não roubar. É não estar fazendo, em vez de fazer abdominal, você está fazendo pescoçal. Você está fortalecendo o músculo do pescoço e não está fortalecendo o músculo do abdômen. Então, muita atenção para isso. Mesmo que o movimento seja curtinho, tenha certeza que a força está no lugar certo, que é aqui na barriga. E com o tempo você vai melhorar, tá certo? Então, vamos mostrar aqui vários avanços. Então, ali, esta mão no joelho, vem e voltou. Descansou, essa outra. E voltou. Descansou e voltou. Descansou e voltou. De um em um. Está fácil? Vamos tentar fazer direita, esquerda e descansado. Vamos lá? Seguido agora. Direita, esquerda e descansado. De novo, ali. Direita, esquerda e descansado. Então, dá para fazer direita, esquerda e descansado no meio. Ou dá para fazer uma sequência. Vamos fazer uma sequência de quatro agora, ali? Vamos lá, então. Direita. Um, dois, três, quatro e está aí, descansado. Então, você vai acertando quantos você consegue fazer na sequência, tá certo? Agora, ainda assim está fácil. Você está acostumado já, você já tem um bom abdômen, ainda está fácil. Como que a gente pode dificultar esse exercício? Deixar ele mais desafiador. Ali, vamos colocar a mão esquerda no joelho direito. E a mão, o joelho que ela vai tocar, a perna vai esticar lá para cima. Então, a mesma coisa. Pescoço relaxado. Sobe e estica. Como se fosse trazer o joelho também junto. E voltou. O outro joelho ali. Isso. E voltou. O outro. Voltou. Voltou. O outro. Voltou. Certo? Aqui a linha está descansando entre um e o outro, porque o exercício ele fica mais difícil, ele fica mais pesado, quando você envolve também a perna. Então, você também vai ajustar esse equilíbrio entre força e descanso, força e descanso, a melhor forma para você. Que o exercício não fique muito fácil, mas que também não fique desconfortável. Tá certo? Bom, de novo, para as pessoas com mais dificuldade, virem para nós. Vamos voltar ao nosso sapo de lixo. Teitou em cima do sapo de lixo, para conseguir deslizar melhor. E agora, novamente, eu vou ficar de joelhos aqui na cabeça da pessoa. Tá certo? Eu vou... Ali, me desce um pouquinho mais só para eu, porque está ruim para mim. Tá certo? O ideal é que eu fique mais próximo para que eu consiga estar mais apoio e forçar menos a minha coluna. Tá certo? Então, agora, a Aline vai pegar esse braço e vai tentar deslizar lá para o joelho. Tá certo? Então, só deslize, sem levantar a cabeça ali. Isso. E voltou. Então, a Aline não está levantando o tronco. Ela está levantando só o ombro. Olha, vocês estão vendo? Ela não tem força ainda para levantar o tronco. Ela está levantando aqui só o ombro. E o saco plástico ajuda a deslizar. Qual que é a minha função aqui? A minha função é ajudá-la a levantar. Então, força, Aline. Isso. O outro lado. Força. Isso. O outro lado. Força. Muito bom. Aline, não levante a cabeça por enquanto. Vamos lá. Sem levantar a cabeça. Só girando. Vou tirar o pé aqui da frente para vocês enxergarem. A Aline está só. Bom. Ok. A pessoa consegue levantar um pouquinho a cabeça. Então, vamos fazer um pouquinho só a cabeça agora. Eu vou colocar uma mão aqui debaixo da cabeça e outra no ombro e vou ajudar. E voltou. Vou trocar a minha mão e vou ajudar. Vou trocar novamente e vou ajudar. Vou trocar novamente e vou ajudar. Tá certo? Então, nós vamos ter que acertar qual é o nível de assistência que eu consigo dar conforme a pessoa. Se a pessoa não consegue levantar nada, não adianta eu fazer a força por ela. É melhor ela fazer só sem levantar a cabeça e eu só ajudar a torcer. Se a pessoa consegue levantar um pouquinho, levanta um pouquinho. Tá aí sim, eu posso ajudar a levantar mais um pouquinho. Do outro lado. Certo? Então, são as duas opções. Também, a relação entre o esforço e o descanso, vocês vão acertar a melhor dose para cada um. Tá certo? Então, a gente pode fazer um. Vai lá, Aline. Descansou. Respirou. E agora o outro. Isso. Ou, se a pessoa conseguir, a mesma coisa. Botei o passeio direto. Vamos lá, Aline. Vai. Voltou. E já foi. Sem tal descanso no meio. Vocês viram que hoje eu não falei da respiração aqui nos exercícios abdominais. Por quê? Porque quanto mais longa a respiração, mais tempo vocês vão ficar com o tronco elevado. E isso vai tornar o exercício mais difícil. Então, agora no começo, vamos deixar a respiração livre, para que vocês acertem a respiração conforme o tempo do exercício. Tá certo? Então, quanto mais longo for a respiração, mais longo fica o exercício. E isso envolve um esforço maior, porque vocês vão ter que ficar mais tempo com o abdômen contraído. Quanto menor a mais curta for a respiração, menor vai ser o esforço. Então, vocês vão ter que acertar a respiração conforme a força, conforme o esforço do exercício. Por isso que eu não estou chamando aqui a atenção de vocês, para que cada um possa fazer o ajuste que for também confortável para vocês. O exercício é um só, mas com certeza cada um vai ter que fazer os seus ajustes individuais para que ele funcione. Espero que vocês tenham gostado. Tentem, não tenham medo do exercício, não tenham medo do abdominal. Comecem devagarzinho, como eu estou mostrando para vocês. Usem o truque do saco para deixar um pouco mais fácil no início. E até amanhã. Amanhã, então, com exercícios para os braços. Obrigada a todos.